Na região norte do estado, a Emater está desenvolvendo um projeto para fomento da cultura do trigo e qualificação dos produtores rurais que investem nessa produção. Em uma parceria com entidades ligadas ao setor, unidades de referência técnica com 17 variedades de trigo foram implantadas em oito municípios da região, para avaliar o desempenho e resultado das cultivares, visando o aumento da produção e produtividade do trigo no estado. Bem como da geração de renda das famílias que trabalham com a cultura. Na região de Frederico Westphalen foram implantadas oito áreas demonstrativas com a cultura do trigo e o triticale. São 17 materiais que estão sendo apresentados em parceria com a Embrapa, Biotrigo e OER Sementes. Além de parcerias locais, com cooperativas, com empresas que desenvolvem e fomentam a cultura do trigo. Esse projeto tem como objetivo fomentar, ampliar o cultivo de trigo em nossa região e trazer para o agricultor mais rentabilidade no sistema de produção, podendo observar o comportamento desses materiais no campo em termos de tolerância e resistência a doenças, ao teto produtivo. Ao final desse ciclo, nós estaremos compilando todas as informações para gerar ao agricultor mais uma ferramenta que vai poder também estar contribuindo na seleção dos materiais e no planejamento da sua lavoura. Esse é o trabalho da Emater. A extensão rural está cada vez mais presente e próxima dos nossos agricultores. Trabalhamos aqui, então, uma unidade de teste, de experimentação de 17 cultivares para poder posicioná-las de acordo com o nível tecnológico de cada agricultor. Estamos abordando também um ponto muito importante, que é a importância do trigo dentro do sistema de produção. O Rio Grande do Sul é um estado deficitário na produção de milho. Já faz 20 anos que nós não produzimos milho suficiente para atender a demanda da produção animal para fabricar ração. Então, o trigo pode ser, além de ser uma cultura já viável, ter viabilidade econômica, pode ser uma atividade muito importante para ser inserida dentro do sistema de produção no inverno, no cereal do inverno, para daqui a pouco poder suprir também essa demanda, dessa falta de milho para a produção de ração. Então, o trigo pode se encaixar dentro desse processo. Além de que, a cultura do trigo dentro do sistema de produção possibilita a rotação de culturas, uma economia muito grande nos custos de produção, que protege o solo, que recupera o solo também, disponibiliza nutrientes para as culturas subsequentes e faz um controle muito eficiente das plantas daninhas, que causam muito dano e elevam os custos na produção. Oh, sim! Oh, sim. Oh, sim! Obrigado.